O amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males Mentira, chega de mente para o meu povo traíra País eu era é de ser, não veste a camisa Novo vestido de ovelho, toma cuidado Que oh meu Deus, tá vendo o futuro? Isso aí que mais se interessa por essa audiência pública São empreiteiras para reformar, elas que vão estar ali São São Gabriel, Porteira e tal Aí você está vindo de contra um documentário que você fez Que os jovens foram lá, mostraram a cara e falaram que está errado Os jovens eles vão estar lá Só que como eu estou aqui e represento os jovens Eu me sinto um pouco assim porra, parece que eu estou falando grego Mas não estou, estou mostrando uma realidade do que a gente está querendo Sim, Pedro, é fato, o que você já é que a gente faz? Agora eu queria saber de vocês, em contrapartida O que a gente já pode fazer de ação imediata para se melhorar isso? E tem que sempre ter que reformar, porque a gente vai ter um processo muito longo Até deslançar isso, porque a gente pode melhorar de imediato Entendeu? Diante disso Aqui nessa parte aqui, tem aí alguns itens que são rápidos para alguns trabalhadores A gente só quer achar, a gente não pediu nada Não, com certeza Ele não sei pelo coisa agora, que é a chave Ele vai botar a chave na cabeça Ele só está dando para mim, essa chave lá para a gente não ter noção Boa noite, porque a gente recebe reclamação de vocês lá Você recebe da sua classe, que é a classe jovem E eu tenho outras responsabilidades Eu tenho o Ministério que utiliza, eu tenho as escolas que utiliza Eu tenho a Prefeitura que utiliza Então assim, não é só vocês que utilizam o Coríntio Mas a preparação aqui é para todos, inclusive para as outras unidades A intenção, na verdade, é muito foco então Até para não perder, esquece a chave Dentro do Coríntio, você formava uma base Essa base, ela funcionaria, vou falar bem de fato horas Na anterior, vamos supor, de 8 às 18, de 8 às 20, duas Funcionaria uma base ali Pois é, aí não tem como voltar na chave Vamos supor que vocês têm ação aqui nesse dia Quem vai cuidar da agenda do Coríntio? Não, mas aí é que dá Não, assim, vamos supor que o pessoal lá de Coríntio, alguém de alguma entidade Precise fazer, igual que os meninos de LBT Pelo utiliza, tudo assim, né? É, sim É por isso que a gente é chato, às vezes Nós temos uma agenda que todo mundo usa Aí eu tenho que saber o que você vai fazer É isso que você está postado Poxa, André, mas então a praça vai ficar só com vocês Não, não, justamente, não é só com ele A praça toda, a gente não está brigando pela praça inteira Inclusive, mas aí eu vou lá pro assunto daqui a pouco Inclusive, o que que vai aconteceria com a estrutura dessa? A gente dá pra receber qualquer tipo de entidade Pra gente ver o dano Como a gente tem uma utilização maior Porque a gente tem uma representatividade grande Ah, nesse dia a gente pode falar Ou de que a poeira você não vai poder estar aqui Porque vai vir uma entidade de fora Você vai funcionar aí pra fazer isso, Vinicius? A gente vai instalar 24 horas Calma, Vinicius Assim, o que que acontece? A minha avócia tá aqui Não fica, Vinicius Você vai ter que pagar alguém pra entrar lá A gente fica lá A gente fica lá Tem gente que já fica lá Olha que negócio Vamos na taxa fundamental do negócio Vocês precisam, na verdade, de gente Igual você acabou de falar, André Eu tenho uma pessoa pra cuidar dessa agenda Porque se todo mundo mexer Você sabe que vai dar problema Onde você desistar Não, vocês precisam é que dali é funcionar Vai ser bom pra população Não, você não é inscrito E bom pra sociedade em si, assim Os jovens E fazem aquilo acontecer de certa forma Ah, tem as igrejas, tem as escolas Tem todos os jovens De imediato seria Esses equipamentos que vocês pediram aqui E vamos supor uma pintura Que precisa urgente Isso aí também a gente já sabe Sim, e aí as ações Ela vai atrair público Vai atrair gente Então vai começar a surgir novos grupos Vai começar a surgir o interesse das igrejas Em fazer trabalho social Que não seria difícil Vamos supor dentro desse contexto de vocês aqui Você até desculpa, às vezes é porque a minha cabeça vai A ideia desse contexto aqui, olha André Esse mês a gente tem isso que tá aqui A gente não vê problema nenhum em pegar aquela agenda E falar assim Vinícius, aqui é a chave Esse mês Você tá entendendo? O problema aqui Você precisa Aí vai chegar alguém depois e você fala assim A senhora, infelizmente, por isso já está ocupado Mas vocês usam no final de semana Aí depois ninguém usa durante a semana Não tá sendo utilizado todos os dias? Não Porque agora você tá propondo a ação pra todos os dias A gente começou a fazer as ações final do ano passado Pra ver como que ficaria As ações ali foram tudo independente Não teve um real E a gente conseguiu fazer tudo Tem uma coisa certa Então aí que a gente vai fazer muito mais E sem perna A gente fez com perna Eu creio que a gente conseguiria fazer Não, você acha que a gente não passa o que olha que o língua fica triste? Claro, quando eu entrei nessa aula Isso vai até pra quê? Trabalho mais com essa parte do religioso Mas é o próprio social Então, ah, vamos pegar, vamos agregar Tôs vindo do répto, tôs vindo da capoeira, tôs vindo do grafite, do pá Por um tempo, tudo que eu até tiro Então eu vou começar a fazer ações todos os dias E aí o quê? Ah, beleza, tem que ter uma pessoa lá Pra poder dar informações Pra poder falar sobre o que tá sendo proposto Os jovens na saída da escola Tem Ah, só tá a aula ali, meio dia Você vê o coreto com outros jovens só Às vezes usando droga Quando entra mais falta É, quando entra Final da tarde, uma coisa, seis horas Entendeu? Então, já tá escurecendo Aí já começa É o cigarro, é a bebida Não é só a droga em si E aí vai Praça central Tem uma rodoviária de fundo E o que você dá pra lá Todo mundo que chega na cidade Desce em um mês Então, todo mundo que chega na cidade Chega por ali Então, a primeira visão que fica A praça é morta Entendeu? Então, pegou, revitalizou Pintou Fez a estrutura Fechou esse focado Entendeu? Futuramente Fecha Mas aí, mantém as ações Funcionando O coreto funcionando E aí é que entra na gente Porque Ah, vocês iam ter que colocar isso na mão de alguém Pra fazer Vocês também não vão conseguir Não, é de formato Tem ninguém usar Tem ninguém usar Não tem nada É um conjunto de ações Então, falaram aqui A gente vai ter isso aqui pra vocês Estrutura O que tá aí A gente não tá pedindo verba Inicialmente Até porque A gente precisa de estrutura primeiro Aham Tudo nosso negócio Tá pensando o que? Favela não desiste nunca Tá pensando o que? Revolução nasceu nas ruas Tá pensando o que? No mundo só não pode dar cuela Acorda Joe Que a vida é real Não é novela Tá pensando o que? Favela não desiste nunca Tá pensando o que? Revolução nasceu nas ruas Tá pensando o que? No mundo só não pode dar cuela Acorda Joe Que a vida é real Já tá na hora de acordar louco pra revolução Mostrar que a maioria pode ter as rédeas nas mãos Chorar pra quê? Se a gente pode ir mais além Vai entender que unidos nós vencemos também É só parar de reclamar e levantar nossa bandeira Correr atrás pra vencer e não marcar bobeira Chega de dizer que tudo é culpa do sistema Cruzar os braços não resolve nenhum problema Toma o valor pra tia que cedo madruga Toma o valor seu José que planejou do crime a fuga E agora faz os corres na comunidade Futebol pra molecada se esquivar da marginalidade Vai sem formar favela buscar independência Acessar novos espaços não há descadência Como diz o pior dos vícios dessa geração Não entender quem somos não causa revolução Desistir, olhar pra trás vejo o que conquistamos Anos e anos de luta sem ter que usar os canos Contrariando os bico que não quer que a junta espalha Cordão de três não arrebenta fácil Tá pensando o que? Favela não desiste nunca Tá pensando o que? Revolução nasceu nas ruas Tá pensando o que? No mundo só não pode dar cuela Acorda Joe que a vida é real Tá pensando o que? Favela não desiste nunca Tá pensando o que? Revolução nasceu nas ruas Tá pensando o que? No mundo só não pode dar cuela Acorda Joe que a vida é real Eu vou dizer, tem gente que faz a diferença Todo mundo neste mundo precisa de referência Pra me alimentar já ficou de barriga vazia Assim como Jesus, eu também tive uma Dona Maria Que levantava cinco horas da máquina Garrafa de café, pastel e salgado Ônibus lotado, motorista altamente estressado Licença aí seu moço, vou incomodar você O espaço dos idosos lotado outra vez Sempre me dizia, filha vida não é brincadeira Venido, salgado, num ponto na gameleira Se a vida é correria eu vou dizer, tá pensando o que? São lembranças que ficam, as lágrimas que vem de vez em quando me visitam Mas o que mais me alegra é saber, o espírito de luta que herdei Vê de você, pode crer, tá pensando o que? Fenômeno corrido no profundo do meu íntimo Me fez sentir capaz de vencer E acreditar no povo do gueto, Wellington, B.S. Eu sou favela, eu não desisto nunca, tá pensando o que? Favela não desiste nunca, tá pensando o que? Evolução nasceu nas ruas, tá pensando o que? No mundo só não pode dar cuela Acorda, Joe, que a vida é real Não é novela